Só com esse bolo vai te parar no teu país que cheira cigarro com café Mua! Tama da pau Nero americano, levo Tchá, andamento gilipó Tchá, andamento sedutor Tchá, andamento sedutor Tchá, andamento sedutor Tchá, andamento sedutor Tchá, abertura, abertura Último yoga Tchá, tomo cule, tomo cule Tomo cule, tiro o rabo de velha O assa, tiro o rabo de velha Geraldo, tu estás a demorar? Carabue, se não tiver cuca pode mandar eca Também não tô à procura de nenhum nem outro Falando no cal que tá fresco Também só tem esse mambo bem estranho Isso é o quê? Hum, também tá embora respirado Isso é teu truque pra não me dar, mostrem isso aqui Olha, fica na tua antes que eu te bloqueie, sua minha Xê, vocês tão assim bem morto, tipo morreram Se contam histórias de feitiço Não, não foi só isso, eu sonho à noite Vocês também são muito boelhos, por que eu tô embora e bebeu minha birra? Não, mas se quando e tipo também dessa isso aqui sonham Vou sonhar, o que já presenciei, feitiço, mas assim na minha frente e pum, vou sonhar Hum, duvido Lopo, não duvido Pô, o gago me contava a espera dessa Que duvido, não queres? Conta então, já tá na história, tio Soba Teve uma vez que eu basei lá num boda, no bairro da Catumbela Se encontrei lá com uma dama bem numa, só que a dama não tinha perna Basamos no biva da ninguém Não tem porta, só tem lá uma cortina Dama tá destapada a cortina, cubico bem grande Quarto andar Fiquei mal aí, que che, biva, tá se ajoelhado e não andaram onde ela quer subir Subimos já no quarto, dormimos Tô acordado, tô a verboa, já não tá mais lá, só tava já o casaco No casaco tinha lá o endereço Escrito Tô a levantar pra dar já no endereço A banga que tava ao lado da camada se transformou em camboa, escapou me morder, xé Só que eu esquivei o cão, o cão se mordeu mora sozinho Ha, 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 xé, falaram histórias de feitiço, tá a contar histórias de comédia Pouca, cala a boca, escuta, entram, estourando, não acabei É por isso que eu não queria contar Hoje eu não tá no endereço, a foneira é viva dos pais dela Pai dela tá me falando, ela já morreu há muito tempo Ah, não, agora faz sentido, faz sentido Agora que explicaste, tem razão Só podia ser mesmo uma morta pra querer ficar contigo Cala a boca, cabra de merda Pauca, aqui não tem comida que se come Tava louca de confiar que tava a ver alguém a mim atrás Assim que é isso que é Fica calma, filhão, não quero nada contigo Gostei que você é Carla Prata Gostei, afinal não é tão burro como eu pensava Olha, eu quero saber que você é a grande amiga da Crista Me faz lá um pato Se mais velho desse não consegue Xé, aqui ainda tem carninha, mambo da boa Thayla Carninha? Mostra isso aqui Carninha? Como é que você sabe que isso é carninha? Xé, eu mira Isso tá escrito em Kimbundo, como é que você sabe ler Kimbundo, xé? Última pessoa que sabia ler Kimbundo morreu há 50 anos, eu mira Como é que você conseguiu ler isso? Pauca, mais um que vou ter que matar Acordem, xé, os titãs estão aqui Xé, na hora que tua bebê me abirra Tomemos suave e me interromper Tira-lá daqui tua mão que se coçaste com ele no rabo, pá Sai! Tá passado com a mama Aqui cortamos o pescoço Também porta de papelão, como é que não vão entrar? Os titãs já entraram, vou lá avisar os minutos Mildos Mildos, os titãs invadiram Preciso que vão lá embaixo e barriquem as portas Não temos muito tempo Pauca, um gajo estava a ferrar Me acordaram mesmo só pra vir com a minha pessoa Pauca, hein? Que é um bom de preguiça Afinal, temos um coche de tempo Mas vão agora, xé Bero, Tordô, vem comigo Oh, mas é melhor nós ficarmos todos juntos Não queremos andar com o Ikidormi com morta Xé, afinal, vocês mesmo acreditaram Fiquem calmos, xé Já se lembeste, brada Isso tá muito estranho Tá muito calmo pro meu gosto Já entraram há muito tempo Como é que já não chegaram aqui? Já viram vaca que rir? Agora chegou o titã que rir É, mano, vamos fazer assim Eu vou recuar, vou fingir que não te vi E vamos embora cada um na vida dele, ah, mano? Não, titã que rir Isso não é possível Deixa eu abrir meu pra conferir Pessoal, os titãs tá aqui Anda aqui, meu pequeno calor Eu vou te morder Ai, eu vou te morder Laina, só baixa Laina, sai da frente Tá mirando a janela, mirando aqui embaixo Isso nem tem pôlvora, sai só da frente Esse gato não escuta Ele deixa mesmo aí Se lhe rompera, também bem feio Bero, Tordô, fuge Mas tá tudo escuro Porque nesse país ele só vai Só tem aqui essa faca É melhor lhe rasgar o pescoço pra confirmar Oi, sai daí, não faz isso Esse vício levantava até partir os ossos Manda aqui, me dá um abraço Ah, tá aí, pá Me mordei Poga logo no braço, vou ficar tipo coutinho Na frente da minha boca Que esmumilhada, maluco, ok Levantamento contigo Xelayna, vai pro lado de mambo Aqui é pelas cabeças, tá maluco, ok Fica calma, não precisa se atirar Vou laver a boca Oi, de mim se mexe Eu só queria, vou dar um abraço Tão então me tratar assim, por quê? Siga daqui, pá Fui Assina um deste like, por quê? Não te inscreveste, por quê? Nunca meti meta de like nos vídeos Mas dessa vez vou pôr, mano 3 mil likes Assim mesmo daqui a um mês Vou viver o vídeo 10 mil visualizações Mais 6 mil inscritos 6 mil 6 Quando acabar o vídeo Comenta, partilha E deixa o like Che, esse mambo da tipo não vai acabar Vou lá em cima ver como é que estão os minutos É sonho de quê? What a fucking shit Che, mataram os cavalos Quem que tá tirando isso? Não sei Se o senhor te chamou Se o senhor te escolheu Já não tem matado os todos Quem fez isso? Não tava procurando o Timoyoga Precisa abertura 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 O Timoyoga Pessoa que prepare O Timoyoga tá vindo Esse não é ele Esse não é o Timoyoga Esse é o Gilipó Tá todo inflamado também Yoga bem podre Tá tipo aquele mambo de abrevinho Vocês tão chatos Tá me dando muita raiva Morre lá, papapangulo branco Toca aí com a cadeira Essa torre já não vai durar muito tempo Eu também só tenho já dois cavares Você tá aí com o Kwandas Também só fiquei já com essas duas E ainda sou grega um buê Você com essas duas se mata Só já aí com eles Se é Geraldo Vamos só já se encontrar no inferno Lá também não tem muita diferença com a gola A única diferença é que lá janta um churrasco de pecador What a fucking shit, Dreddy Aqui dentro Largo o meu bêbado Geraldo Eh, meu gajo acabou O gajo não consegue fazer nada direito Nem morrer o gajo consegue Pô, o gajo meu Deus é bom, hein Vou dar lá meu último golo antes de bazar Eh, eh, eh Oh, gajo cobra Os putos são mentirosos Mentiram que sou bebê engasoso Afinal beberam minha merda Mas quem tem que beber essa merda? Fala pra medo, ação Pô, que esse puto perde muito E eu também nunca me vou fazer filho Mas eu também não vou entender que não tenho mambo como é que fiz filho Pô, gato, vamos saber que os outros lhes comerem sem fazer nada Iumira, faz qualquer coisa, eu não quero morrer Cone, onde é que tá aquela faca que tava toda lá embaixo? Tá aqui, quer usar isso pra quê? Lindo menino, mó careca Quer a mão, pá? Você vai fazer o que com isso? Ela quer morrer de outra forma, eu vou lhe dar a solução Iumira, você tá querendo fazer o que com isso? Isso mesmo que estás a pensar? Tá bem afiada, dá boa faca E vou começar mesmo pela que me deu Os jovens deram muita fama, agora é minha velha Berturto, esse não é aquele titã que comeu o Marcelo É mesmo ele Essa dama sabe de muita coisa Eu nem lhe desconfiava Isso quer dizer que ela se transforma tipo da minha uera, né? Mesmo você vai estar perguntando Epa, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui parada Quando eu comecei ela a comer, eu também vou comer Ei, mami, ei, lhe deu o gobolão Che, vamos cair, pelo torto, se prepara Já tava quase ali morder Se pendurem no meu cabelo Se pendura Se pendura Se pendura Minha querida Ainda não acabou Chefe, ainda sobrou? Vai lá acabar com o serviço, pá Daí, muita assanhada Fica na quieta, pá Che, tá zé onde? Sentiram minha entrada bem numa, né? Sabem quem tá vindo? Tropa do bar Que mexe com a banda Mesmo seja rua Os que tentaram conosco Tão fora de jogo Acabaram na rua Essa é a tropa do bar Pânico pode começar Mas não vamos chegar Antes de acabar Era nem o do bar Você ainda tá lesionado Fica quieto Ainda não se recuperei Como o musul do aqui a voar Sai! Minha primeira tentativa Matei meu primeiro titã Tá maluca? Não faz isso, vé? Pela Cheio, mira a final é titã Como é que isso é possível? Ainda por cima matou esses todos É pá, a vida do outro Não é pra nos entender Valeu, bué, Mikasa Cone, tá bem? Eu tô bem A Yomira nos ajudou Poga Mas Dama se sacrificou, bué Só tá já respirado os tubos Se passe também, louco Todos os dias Problema novo Erenildo, vambora Erenildo Nos dá só um minuto Queremos falar um pouco contigo Sobre o quê? É que na verdade Nós queremos revelar uma cena Não somos angolanos Somos portugueses Laina Até lhe contar isso pra quê? Na verdade nós viemos aqui no vosso país Pra vos colonizar E levar o bem mais precioso que vocês têm Que é você, Eren E nós conseguimos entrar no vosso país Porque eu na verdade sou o último yoga E ele é o colossal E vocês romperam a muralha aqui há 4 anos Esse tempo todo Você já sabia? Apesar que você me viu aqui Não me falou por que me querem, né? Não Mas eu até possuo convosco no vosso país Mas me respondam só uma coisa Você já lava em sapatilha? Nós pelo menos temos água e luz Temos comida Acham que vocês heróis de 4 de fevereiro Podem competir com os heróis do mar Se tem tanto mar Devemos água pra lavar os tênis Pelo menos nós temos água pra beber E no cunene Laina, para! Cada sexo é no bófico Chefe bônico Cheiro tóxico Aquele mambo tipo racista Mas só que de país Copa, não é me assustar Encontrar essa cultura De usar tênis encardido Assustar onde? Você vai dar pro tênis Você vai comer bacalhau Eu vou morrer Laina, me dá música Eu sinceramente não sei como é que descobri quem vocês são Nem faço ideia Só sei que sonhei, já sei Mas agora vamos alixar Ouvi-se ensinar com quantos pacotes de 11 na nossa batilha Chefe Toma o colher Toma o colher Toma o colher Tira o rabo de velha Pô, o gajo tem a mesma oportunidade de lhes matar em cima Pô, o gajo tem a mesma oportunidade de lhes matar em cima Pô, o gajo não consegui porque Ah, tava muito a pena Mas da próxima vou mesmo lhes cortar Me vê onde é bem calmo Agora vou cuidar chapada que mata a porra Ele agarrou a Yumeira Me escomeu Pelo menos vamos gastar com caixão Tropa do bar Esse gajo é grande mas não terá nada Nosso objetivo vai sair desse beco E só vamos conseguir se matamos esse mapeco Che, conta da madrima Viste como? Ele é grande mas é lento Nós somos pequenos e temos talento Che, conta da mesma letária Eu antes de entrar na tropa do bar Era do rei do rompimento Pergunte ao Fly Squad por que ele é careca É porque tentando via mais barro O cabelo dele caiu e interrompeu o crescimento É, conta fica bem podre, ah Tava bem bom estragado Cala a boca, você não sabe ter rima, pá Mas com essa altura não fica soja a polícia detrás de todos os aviões Isso já não é a altura de roubar lâmpada, é já a altura de roubar sol Que porcana Vamo lhe talhar Pô, gamba desse todo fundo então sai da onde? Tropa se preparem pro segundo ataque Angelina espera Não tem como se aproximarmos dele com esse todo calor E além de nos queimar Nosso equipamento nem chega lá por causa do cheiro da cafinha dele E a culpa é minha se tu acha que é calor Aqui tamo a cheira todos os calor E tamo no zango Até pomba que cheira calor Vamo só lhe deixar aqui e ele vai se cansar depois Família Vamo lá no último yoga Você vai me bater? Esse é o regresso do último yoga E voltei com mais peito Peito Cheio Peito Vamo já ver se o teu peito é assim tão cheio Pô, gamba desse gacho então treina como? Nós gormos verem lá doaram Erem Mas quer dizer Você vem aqui no nosso país Ninguém vos chamou querem confundir Você acha mesmo que pode vir taco a taco comigo? Só com esse bolo vai se parar no teu país que cheira cigarro com café Oh gacho Mas eu mesmo que sou angolano Cresci no zango Danço o cu duro Como funge? É me bater num ovo lá Já sei o que que vou fazer Pô, gano não tô a conseguir lhe cortar a camisa com a barra E vou fazer então como? Erem Cheio, isso não é biju dama do Naruto Oi, não, não, não Esse mamu não vale, não vale, não vale Que não vale? Você nem joga enche Agora aguenta? Não, vamo mesmo tirar um para Um para, monenga Nem um para contigo Eu te bato no chão Pera, desculpa, filho da mãe Pedi desculpa Achas mesmo que o teu soco vai me doendo Minha cara bem rica assim Pro pão de anteontem Pão de anteontem Eu vou te mostrar que grande não é dois Como assim grande não é dois? Se você também tá grande Bem grande não tem força Eu não preciso de força Pra te fazer pensar se queda sem repetir nenhuma Já que tamo no Halloween Não vou se disfarçar de gênios Nem você vai se disfarçar de potinho Mas coutinho em Duncan É melhor você nem saber Esse torno é muito tóxico Cão de merda Vos tem que me tirar Logo braço Que eu uso pra bater Cunhela tá aqui, pá Por isso tá a ficar fininho Tá a treinar mali Tô a treinar mali Senta esse agachamento dos pais Daí da baixo Monega tá maluco É porque que me veja ontem, pá Vem Vou te mostrar a perda Que a minha namorada me ensinou Essa aqui é uma engravida Como tá como o Lumba Vou te interitar Pessoal, fiquem atentos Ele tá chamando os titãs Aqui nem tem nenhum titã Tá agredendo a um gay Esse titã se faz aqui Oi, che Vocês não esqueceram da mim, né? Só pra vos falar Que vocês não ganharam Isso ainda não é o fim Só tá madando em treval Tá madando Mas vamos voltar Esse tanque é que tá fazendo Todo barulho CULH A BOCA Se inscreva nessa mer... Tchau, tchau Tchau, tchau